E aí galera, beleza? Hoje vamos começar aqui a nossa gameplay com o clã Oda, eu só queria fazer uma ressalva logo de início aqui, e agradecer ao meu inscrito Rafael, que gentilmente me mandou uma build do que fazer agora no início com o Zoda, e ele me disse que era para mim usar 1 General, 7 Yara e Ashigaro, 4 Boa Ashigaro, 2 Cavalaria, e a Cavalaria pode ser a Yara e a Cavalaria, mas vai demorar um pouco até eu ter, já que eu preciso de Cavalo, e 6 Long Boa Ashigaro. Os Long Boa vai demorar um pouco, porque eu tenho que usar esse aqui, e fazer um acampamento, que é essa construção aqui, cadê? Sackden, estábulos, acampamento, só que eu preciso de Heavy Earth, nossa, deixa eu ver, então eu vou mandar fazer direto já. Ok, eu estava em guerra com os Asano, e aqui tem uma boa guarnição. Ele falou para tentar evitar os Awari Samurai, porque eles são muito dispendiosos, mas sinceramente, se você faz a comparação, 8 de Moral, 5 de Ataque, 4 de Defesa, 11 de Moral, tem um pouco de Ataque, mas ele tem 8 de Defesa, que é o dobro, além de ter um Char de Bônus de 15, contra 1 do Ziyari. Então eu posso tentar mesclar, enquanto esses Long Boa Ashigaro, eu nunca usei eles muito, mas eu posso tentar, em vez de fazer os 6 Long Boa, eu posso fazer 6 Yari Samurai, já estou fazendo 2 mesmo, E mesclar eles com o resto da minha tropa, acho que não falta muito, deixa eu ver com quem eu estou em guerra, nossa, estou em guerra com bastante gente. A Sashina no Sul, só que aqui embaixo tem meus aliados, é o Li, só que o Li está em guerra comigo também, e o Imagawa, todos ao Sul estão em guerra comigo. Vamos ver, o que isso não vai muito com a minha cara, humm, é de marriage, não? Ironicamente eles aceitam um casamento comigo, deixa eu ver, quem está aqui? Hashisuda, friendly, deixa eu ver se eles querem uma aliança, ah, eles aceitam, Beleza, então por um tempo no Sul não vou ter problema, aqui é o que? O SUA? Ok, vamos dar uma olhada, SUA, olha já viu? O que você não quer? Eles são ambiciosos, humm, se eu te der um pagamento de 400, não? Não, não querem, provavelmente vão me atacar também, humm, deixa eu ver, com o SUA, não querem? Talvez os KISS, apesar que eu acho que eu acabei de ver, né? Não querem também, humm, e os Takeda? Ah, os Takeda até que seria uma boa, eles se expandem para o Norte, eu me expando para o Sul, eu estou em guerra com os aliados dele, deve ficar difícil, ok, humm, ok, E, menos três, quatro, acho que vai, não vai dar problema nenhum, ok, vamos para o próximo turno? Ahn, os Takeda querem fazer acordo comigo, se eu quebrar o acordo com o Hasai, e com os Hashisuda, fica só aliado ao Hashisuda, Não vai dar para fazer isso, cara, mas... Não quer? É... Achei que não ia querer mesmo... É estranho, o cara me declara guerra e não me ataca... Nunca vi isso... Açando... Ó, falei? É, não vai nem ter chance... Vamos lá para a batalha... Já me defendi contra três vezes mais soldados que isso... E além do Meus... Meus Ashigaru ter bônus de moral contra os deles... Nem que ele quisesse me vencer nessa... Talvez não precise nem trazer o segundo exército ali para atacar a cidade deles... Esperar o carregamento... Ok... Não sei exatamente para onde ele vai vir, mas... Pode deixar tudo no meio e depois eu vou fazer a hora que ele posicionar... Ok... Vamos ver aqui ó... Aqui... Arqueiro... 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 Então... É bom não posicionar nenhuma tropa ali... Aqui... Três... Yaris... Você vem aqui... E aqui... Um Yari... E duas cavalarias... Eu vou mandar... O meu Yari... E esse aqui vai ficar aqui por enquanto... Aqui eu vou mandar ele para cá... Depois... Deixa eu mandar ele aqui... Aí ele já se protege dos... Dos ataques de... Dos arqueiros... Dos arqueiros... Vocês vem aqui... E você... Acho que eu vou fazer um negócio arriscado... Eu vou tirar vocês aqui para fora... Porque primeiro que aqueles arqueiros... Eu acho que não vão ajudar em muita coisa... Mas espera aí... Espera aí... Segura aqui... Esperar um pouquinho... Se acalmar... Se fosse um vale tudo... Eu acho que eu tiraria a cavalaria... E atacaria aqui... Porque só tem arqueiro... Beleza... Eu estou atacando ali... Normalmente eles vão se posicionar para tentar atacar esses arqueiros aqui... Beleza... Chega aqui... Você é aqui... Você se posiciona aqui... E você... Aqui... Prove em pupilo... Opa... Sinto arqueiros me atacando... Sinto arqueiros me atacando... Chega aqui... Opa... Sinto arqueiros me atacando... Chega aqui... Ok... Você... Prove em pupilo... Não sei se eu estou desmontado ou não... Não sei se eu estou desmontado ou não... Ninguém? Ok... Chega aqui... Chega aqui... Chega aqui... Vai subir ou não vai subir? Opa... Venci ali... Opa... Ok... Então vou precisar da cavalaria mesmo... Fica aí... Pô... Sai... Ok... Persegue lá... Chega aqui... Você... Chega aqui... Chega aqui... Nossos inimigos estão em perigo... Broken... Beleza... Você... Pega esse aqui... E você... Pega esse aqui... Antes que ele retorne... Esse aqui ó... Está mais rechonado... Pega um chulo... E desmontar... Beleza... Você... Vem aqui... Não deixa fugir... Opa... 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 Nossa... Os caras... Estão aqui do seu lado... Vocês não correm para pegar... Pega... Opa... Vem aqui... E aí... Você... Ela... Os caras estão aqui do seu lado... É que quando sai um deles lá pra fora, ó, esse aqui vai sair e eles vão parar de correr. Valeu? E volta aqui. Apesar da unidade de general ser forte. Não vai resistir, eu tô em cima do... Do... Do muro aqui, do negócio. O meu general foi moro! De onde vai estar tu? Não porra, eu tô amando a toda parte do mundo! Quero, hasистings. Ovinge o general foi ficar. E a venida, tô amando eles. Vamos continuando? Tem um saindo por aqui, ó Beleza Ah, só tem mais duas unidades pra pegar Aqui, beleza Só acelerar e esperar eles terminarem Vai matar meu general, né? Vamos, vamos, só tem quatro Só tem quatro Isso, garoto Nossa, ainda tem mais Ah, só por causa de um você deu uma volta gigantesca Isso Tá bom, né? Hum, ok Ih, só sobraram 52 dele Acho que eu já posso tomar a Inuyama O pior que eu não devia ter feito essa aliança ali Porque da outra vez que eu joguei Até cheguei longe na campanha Eu fiz a campanha no início do jogo com os taqueda Eu jogando de rojo Eu avancei na campanha Pela... Vou te em rest Eu avancei pela campanha Pela aqui, pelo negócio E eu precisava de duas territórias Que era bem aqui no meio Ah, acabei me ferrando por causa disso Ah, deixa eu mandar Um exército Uma tropa pra cá Aqui tem dois Mas o Garrison tá dando oito Ok Aqui tem um Aqui, vai pra lá E você Eu vou juntar Porque eles demoram muito pra retreinar Opa Agora tá com um só Vamos tirar esse Tá menos dois Ok Chegar aqui Vou dar um oi pro meu amigo ali Acho que com esse exército aqui Eu consigo Hum... Fazer estábulos aqui Vocês jovens Esse não Juntem aqui Esse aqui Ok Eu vou segurar o ser O que que é esse? Kambé Eu não tô em guerra com eles Ok Aqui eu segurei Ah, já posso fazer Bolsa Murai Você jovem Vamos ver o que você pode fazer Eu não tenho sword Vou fazer um sword Dois turnos é melhor isso aqui Eu faço um aqui No outro turno Beleza Ah... Eu faço esse Ou não faço? Vou fazer Fazer um aqui Beleza Sobrou 500 Diplomacia Nossa China Não sei Vamos ver se os Takeda Ainda Querem fazer ali Uma aliança Eles ainda querem que eu quebre a aliança Com os caras Essa China Aliado Desmagawa Esse aqui Eu não sei Por que tá em guerra Comigo Não é isso Li Ah, ele é vassalo Não vai adiantar Eu tô em guerra basicamente com o Imagawa Você não quer paz não? Suma Cara, você tem dois territórios perto de mim Eu vou ouvir como a polícia dicta Um pagamento Eu vou te oferecer 500 Eu estou aqui para ouvir Quando você tem falado com ele Ah, esse pode juntar já Achei que não dá Ok Será que eu tô perdendo Por causa da Da resistência Vai levar mais 5 turnos ainda Vamos ver Nossa China Já foi detectado Beleza Eu fiz esses dois Ah, eu aumentei aqui Ok Vamos ver o que eu tô fazendo Esse aqui Já tô pensando Se eu faço esse ou não Pior que ele dá mais 50% de munição Pra unidades de ataque à distância Qual que era pra mim fazer? Eu sempre dou um objetivo no início Objetivos Lá no final Way of Spear É esse aqui É esse aqui É esse aqui, né? Isso aí é o próximo turno Eu penso na troca de turno E vejo se eu faço esse ou não E aí E aí Amém. A guerra declarada, saco. Eu não lembro de ter feito esse bolso samurai, você que é aqui. Tem dois aqui, volta pra lá. Ok, volta pra cá. Daimyo e esse. Vem pra cá. Se ele não me atacar, no próximo turno eu ataco ele. Beleza. Um filho nasceu. Beleza. Grande clã destruído, Shokosabe, aqui no sul. Apesar que eles começam bem mal mesmo. É igual o Satsuma. Vamos ver o videozinho dele. Eles tem os melhores arqueiros, se não me engano. Eita, essa facada, ela nunca deve ter doído em. Beleza. Ninja foi detectado. Mais você ninja. Sabatua. O exército. Eles tem, se não me engano, duas províncias. Sumam. É. Duas províncias. Só que a outra província é aqui no meio dos Taquira. O que fazer? Ah é. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que atacar essa cidade. De qualquer jeito. Até podia fazer um auto resolve, mas... Eu tenho tantas áreas em auto resolve. Até quando eu tenho 80% de chance de vencer, eu perco 40% das tropas. Mas essas batalhas de cerco, eles não são tão difíceis, mas... Até você posicionar as tropas, você pode perder metade do exército por causa dos arqueiros. Provavelmente vai perder metade do exército por causa dos arqueiros, então... Reduz visibilidade, todos os navis e unidades de... De mísseis. Eu vou falar de mísseis. Tem a... Sua precisão diminuída, eu vou... Eu alcance também. E elas... Preciso de um fog... Elas tem um fogatuar a uma certa distância. Eu vou colocar esse por causa que ele tem um dado de arqueiro. Que pode me ferrar a vida. Então aqui eu vou deixar 3. E aqui do outro lado eu vou deixar mais 3. Dessa vez ele não tem... Não tem reforços, então vai ser melhor. Beleza. Vocês 3 avancem. E vocês 3 avancem. Beleza. Vamos acelerar. Ó. Olha isso aqui ó. Já tá dando a volta. Cara, vem por aqui velho. Todos os outros 3 ali do outro lado ó. Vieram certinho. Você tem que fazer isso né. O que? O que? O que você tá fazendo cara? Nossa, nossa. Para, para, para. O que é isso? Ah, a cavalaria. É que enquanto a cavalaria estiver intacta, ela consegue, eles conseguem voltar a subir nela. Ok. Vamos acelerar de novo. Eu tô cansado. Ok. Vamos ver onde tá esses arqueiros. Tá aqui os arqueiros. Então vamos avançar por aqui. Não. Um general no meio. Vem aqui vai. Vamos ver. Se ele tirar os arqueiros daqui eu mexo essas. Ok. Vou mandar pra cá. Ok. Eu tenho que mandar todos ao mesmo tempo. Como a vantagem da quantidade é minha. Beleza. Tirei dos arqueiros dele. Ok. Tem um aqui né? Suba aqui. Suba aqui. Que você aguente um pouco. Vocês aqui. 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 Aqui no meio. Aqui no canto. Subiu? Beleza. Suba aqui. Ah, só agora ele tirou os arqueiros? Ok. Ok. Deixa eu juntar mais um pouco. Ok. Pega esse. Você vai na loucura. Vai rápido cara. Achando o que? Ok. Pega aqui. Aqui. Você pega esse aqui. Cadê o centro? Aqui. Ok. Beleza. Só precisa segurar por um minuto. Ok. Agora dei o Rally. Já era. Cadê o Inspiration? Cadê o Inspiration? Cadê o Inspiration esse aqui? Que tá fodido. Quarenta segundos. Quarenta segundos. Esse aqui já foi? Ah, as três idade dele correu. Já venci. Ah, ai perdi a metade ai. Ah. Três. Vinte e nove. Eles não fallem. Não adianta. Ah. Faltou quanto? Sete? Ah, continue. Bate! Vinte e nove. Vinte e nove. Ok. Vinte e nove. Bate! Eu sinceramente não conheço outro jeito de vencer a batalha de circo. Extraído do livro O5 Anéis. Ok. Ainda perdi bastante soldado. Opa! Três estrelas! Aí sim, hein! Ahn... Vê esse foco, pai. Beleza. Clã destruído, foi encontrado Hokaku. Ei Hokaku, na boa? Tá afim de fazer um acordo de comércio? Beleza. Aliança eu não vou pedir. Porque eu preciso daquelas terras. Mas o Ishida, Ishida meu jovem, aceita um acordo de comércio? Opa! Aí sim, hein! Ali... Como que meu aliado tá indo? Duas terras, é? Magawa... Kisu... Não? Takeda... Nossa, Takeda já não gosta de mim. Provavelmente é os próximos a me declarar guerra. Vamo ver quanto que eu tenho de ordem pública. Eu não preciso desse aqui. Tem algum... Não, não tem nada. Então eu vou destruir isso aqui. Juntos esse exercito. Vamo ver o que eu tenho pra fazer. Ahn... Miliguard. Wedge Formation. Eles falaram pra me pegar o Stand Fight. Aqui, ó. Stand Fight. Eu só preciso ir direto. Como não dá, então vai outro. 2 de moral pra Edge Formation. Ai, Bushido Rating. Ok. Tem quanto? Menos um? Ah, isso. Esse aqui é o que? Eu não vi isso ainda, né? Família. Esse jovem aqui. Mas você... Você é o... De três estrelas, né? Eu vou adotar você. Você é um bom jovem. Precisa do Warfare. Ok. Vou recratar um ninja. Você não dá pra fazer nada. Ah, já fiz? Ok. Vamo fazer esse aqui, então. Ou não? Só que ele diminui aqui, ó. O recrutamento pra um. E... Por não ter feito isso, eu me ferrei da outra vez. Eu vou fazer isso. Mostrei meu dinheiro. Vai. Próximo turno. Vamo ver se ele me ataca. Se tá aqui, ele não me atacaram. Já é um bom sinal. Pior que eu tô avançando muito rápido e... E a ordem... A ordem... A ordem... A ordem... A ordem... A ordem... A ordem pública nas províncias não... Tô conseguindo manter. Aí eu tenho que retirar. Aí eu tenho que retirar a ordem. Eu não gosto muito de avançar assim tão rápido. Mas o jogo não tá me dando outra alternativa? Não me atacou? Não me atacou? Molten Rest. Onde? Já não tá bom não? Ah tá. Eu tirei o... O negócio, né? Light Cavalry. Sword School. Market. Fazer o Matsuki. Eu vou começar a fazer o upgrade das minhas cidadelas também. Aqui eu merecia por causa disso aqui. Ele merecia fazer um negócio de ninja. Depois eu faço o upgrade dele. O que que é isso aqui? Não sei. Se eu atacar eu acho que eu vou me ferrar. Sabotagem. Isso! Meu garoto! Mas se eu atacar esse... Não vai dar. Deixa eu ver. Não consigo atacar esse. Eu tenho que atacar esse. Mas se eu atacar esse eu acho que ele vem junto. É ó. Ele vem junto. Junto com o Guarni Sand. Eu vou precisar desse exército. Deixa eu vim aqui. O quanto? Menos 3. Então você vem pra cá. O que tem aqui? Tô recrutando outro. Entendi. Então... Recruta 1. Vai ficar menos... Depois com aquele recrutado menos 1. Ok. Então vem. Esse aqui pra cá. Aí com aquele recrutado vai ficar menos... Menos... Ah... Vai ficar em 0. Ok. Então vem. Esse aqui pra cá. Vamos ver. Vamos ver. Deixar por enquanto assim. Foi descoberto o exército. Nosso ninja foi detectado. Recrutei o Yaru Samurai Inori. Construção em Kana. Faz esse. Ah é. O Master... Eu sempre joguei assim ó. Um aqui e um aqui. Eu sempre fiz isso. E da outra vez eu perdi. Então... Eu vou deixar esse fazendo. Aí eu vou ver qual é o melhor. Qual é o próximo melhor. Porque não... Não adianta ficar... Um homem procurando... O que fazer. Da outra vez eu joguei do jeito que eu sempre jogo e perdi. Então... Vamos jogar do jeito que... Que eu vejo aí o pessoal jogando. Não pode ser. Ah eles são inimigos do Imagala. Bom. E o que isso não vai com a minha cara. Irónica. Eu não sei como que eu consigo fazer acordo com ele. Se eu arranjar um casamento. Casamento eu consigo. Mas não consigo o acordo de comércio. O que que eu vou acontecer se eu arranjar um casamento. Arranjar um casamento. É muito pior. Tá. Ele não disse que eu posso fazer. Ah. Eu estou importando o superior. Vamos ver o que acontece. Ah tá. Eu melhorei as relações com ele. É isso? Vamos ver. Que isso. Muito amado. Muito amado. Mas sem. Entendi. Tá. Agora eu consigo fazer acordo de comércio. Cadê ele? Que isso. Trade agreement. Ainda é um aceptable. Cara você está me zoando velho. E aliança? Também não. Aqui. Vai mal. Eu casei pelo menos. Já é alguma coisa. Vamos ver se ele me ataca agora. Enquanto uma aliada no sul conseguir aguentar. Para mim está ótimo. Não me ataca a taqueda. Não me ataca. Isso. Tem mais um tempinho antes de me atacar. Pelo menos. Mas não é fácil. Eu só tinha o Wari. Eu já considero uma vitória. Porque eu nunca joguei no difícil no Shogun 2. Antes. Quem que era esse? Era o Suva né? O Suva. Não sei qual que é a pronúncia. Vamos ver se me ataca uma. Hachisuda. Hachisuda tá. Guerreira gostosa ali em baixo. É o próximo. Não atacou ainda. Ok. Molten Resting. Não resolvi ainda. Ok. Tem um aqui. Vai para zero. Que nem eu falei. Cavalaria. Só que eu vou precisar de... Eu posso fazer a cavalaria superior na verdade. Fazer dois. Beleza. Fazer um desse. Acabou meu dinheiro. Ok. Não consigo atacar ele ainda. E agora? Por que eu não consigo atacar ele? Vai matar ou não vai? Tem um videozinho. Vamos ver o videozinho. Ok. Infiltrei. Ah. Filho da puta. Como que ele fez isso? Joga as pedrinhas no chão. Joga as pedrinhas no chão. Isso. Espreguinho né. Uh. Uh. Ai meu pé. Ah. Ah. Beleza. Ok. Deu errado mas não tem problema. Ah. Eu não tinha feito isso aqui também né. Ah. 10% de... De não ficar mais um de subterfúgio. O que que eu vou fazer? Ah. Sabotar... Aqui. Normalmente eu uso mais para sabotar exército. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar aqui. Eu vou puxar o Daimon para cá. Eu acho que ele vai... Já está ótimo. No próximo turno. Eu não vou ter problema. Você. Chega aqui. Hum. Ok. Sobrou 800. Vamos deixar esses 800. E atacar esse jovem aqui. Hum. Ok. E torcer para que ele não tenha nenhuma montanha muito forte. Muito... Muito grande. Apesar... Ah. Ele tem essa aqui ó. Ele vai se mover para cá ó. Tenho quase certeza. Eles... Depois eu acho que do Empire. Ou a partir do Napoleon por exemplo. Eles melhoraram muito a... A inteligência artificial. E eles sempre se entornam quando você ataca. Eles não atacam você. A não ser que eles tenham vantagem na batalha. Hum. Dry. Não pode ser. Ok. Vamos começar a batalha. O que que eu disse? Vamos se intocar aqui em cima. Ok. Ah. Vocês três venham para cá. Vamos andando. Vocês três venham para cá. Vocês três. Aqui. Ah. Que eu queria ter uns quichos ninja agora. Ok. Vamos acelerar essas coisas. Tem um apressadinho aqui na frente. Ah. Tá. Não corra. Não estamos ainda. Fazendo o nosso. Charge. Ok. Eu vou deixar eles aqui na frente. Eu vou torcer para eles não atacar com os arqueiros. Subi um pouco. Então estão bem aqui no meio. Ah. Eles estão avançando. Galera. Esses aqui podem usar fogo já? Não. Estão atacando, droga! Nosso general está em grande perigo, meu senhor! Ok, está faltando alguns só, opa, eles avançaram aqui? Ok, não pera, não vou fazer essa ordem, vamos avançar então já para o Kumi, aqui, esses quatro assim, e esses três aqui, ok, beleza? Você avance rapidamente. Ok, vai o general também. Ok. Ok, ok. Onde você está? Vem aqui. Vale. Ok, você aqui, você aqui, aqui. Você aqui, você aqui. Ok, você chegue aqui e faça... Ok. Arqueiros, avancem, dez passos. Quem joga mountain blade sabe do que eu estou falando. Ok. Parece que está aguentando bem. Opa! Estão fugindo. Estão fugindo. Estão fugindo. É agora. Tira isso aqui. Vai. General. Não precisa. Vem aqui. Você, está aguentando? Ok. Você chega aqui. Só precisa dar uma carga aqui atrás desse cara que ele foge. Ok. Você que parou aqui. Mineral. Meu lord. Uma torre glórica, então será sua. Beleza. Volta aqui. Isso, ganhei. Beleza. Corre atrás desse. Cadê esse cara? Aqui. Ah, porque eu não te desculpe? eu não tenho minhas cavalarias nessa hora ok vai dar um ele bato vai nessas horas que eu precisava da cavalaria eu não tenho ah eles perderam o exército inteiro ótimo ok agora não é uma alto ah eles tem tropas fora eu podia fazer uma alto mas vou perdendo muito essa tropa ah segura o cerco e aqui faz um recrutamento desse se da merge aqui aguenta ok próxima turma vou perder uma outra tropa ali por causa do do negócio mas não me ataca taqueda não me ataca isso se eu conseguir pelo menos terminar com sua antes de os taqueda me atacar pra mim vai ser ótimo eles retornaram a tropa acho que esse era o único exército que eles tinham não é só pra isso que serve mesmo molting rest tincano ahn será que eu não to precisando de general não dava pra mim olhar primeiro vou colocar civil porque eu vou colocar uma civil agora não sei não militar ainda to fazendo né beleza ai depois eu faço outra militar aqui aqui um jardim público ok chega aqui um menos um ainda aqui ta normal aqui as cavalarias chegaram não vai juntar não vai juntar não vai juntar alto ou não fazer alto cara eu acho que eu vou ser ah mas ainda to no inverno né deixa eu ver quanto tempo vai vai durar esse inverno ah o próximo turno já é winter winter é inverno winter autumn um quando zon surgiu não aparece né quanto um 1 1 1 1 Deixa eu ver as taxas, é só um que está, sem Indiferente, hostil Lee, hostil Imagawa Indiferente agora Você podia bem que você podia quebrar essa aliança com o Imagawa, né? Dê uma resposta propriamente Pagamento 2000 Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar os taquidas e vou dar Eu vou dar 300 de Melhorou a minha ordem A minha Gifts apreciei, melhorou Vou dar 300 já Eu vou melhorar um pouquinho mais essa ordem pública Dá para fazer aqui? Não Ah, esse aqui dá mais dinheiro Vai fazer esse Aqui, comida Não precisa, acho, não sei se precisa de recrutamento ou não Faz mais esse Não dá Faz esse Ok, acho que vai ser o ultimo turno hoje Vamos ver Pronto, ele está trazendo um exército ali para me atacar Não me ataca, não me ataca, não me ataca, não me ataca Isso Nossa Não que eu não aprecie uma guerra com um clã forte Mas Da outra vez Eu entrei em tanta guerra Tão rapidamente Que acabei perdendo a campanha com Shimizu Então Se eu conseguir manter apenas uma guerra por Por vez Talvez Talvez Eu consiga ganhar esse Esse Essa Gameplay Vamos ver se Shimizu ataca ou não Fugiram Aqui é uma alta Beleza Ocupar Esperando que eles não dão a chance da gente recuperar essa Katana Samurai Ok Eu queria sinceramente poder fazer a build que o O Rafael me mandou Mas Ah, aqui tem Stone Só que Não dá tempo É para dar tempo de recrutar uma tropa Atacar uma cidade E Torcer E torcer para dar tempo de dar Replenishment Senão tem que fazer Merger Isso E puxar outra tropa Aqui tem área Fazer Fazer Faça um Sakeden Ou Market Ou Market Faz o Market Não dá tempo de recuperar uma tropa Não dá tempo para recuperar minhas tropas depois de um ataque Aqui Aqui eu vou ter que recrutar Ah, vou fazer um Eu podia fazer Merger dessa E aqui eu vou fazer mais um desse Um Ok Aqui já ficou bom Nossa ele tem 4 katana samurai, pior que se eu atacar aqui ele vai ter uma vantagem desgraçada contra ele Eu não tenho 50, 50 de mano, de money, ok, o que que tem aqui? Ok, consegui segurar a ordem pública aqui Vamos ver quanto que tem esse exército, 4, 8, 12, 16 Então, mais 4, aqui tem 3 Tô fazendo algum recrutamento Tô fazendo aqui Ok, construção Ah, eu já posso fazer Yari samurai e najinata em 1 turno Grande clã destruído, Rojo, os mestres da construção E dos 5 bone towers É aquela unidade que ninguém usa Olha lá, as construção caindo O que eles destruíram? Provavelmente os magawa Eles ficam bem aqui Aqui no mapa, pra vocês olharem Fica bem aqui os Rojo Só que os Rojo eles tem um problema muito grande quando você joga com eles Porque, aqui, deixa eu mostrar no mapa Os Rojo fica bem aqui, se não me engano Eles tem essas duas províncias Aqui é um substrato ou um, como fala? Um vassalo dele Aqui tem outro vassalo E aqui atrás tem outro vassalo E cada uma dessas tropas aqui quer tomar o território Cada uma dessas cidades quer tomar o seu vassalo pra si Acaba que você entra em guerra com 6 ou 8 facções ao mesmo tempo Que acaba de quebrando no inicio Talvez se você der sorte, conseguir de algum jeito sobreviver Eu não tenho Difícil Que magawa, vamos ver O meu, o meu... Hashi, alguma coisa tá ganhando a cidade? Ainda tá com duas, cara Cara, você é inútil Meu amigo Eu vou te oferecer um pagamento O pior que eu tenho é que se eu pegar os objetivos aqui Eu tenho que tomar a cidade dele Isso é Ishida Izumi Kaito Ó Tem que tomar Kaito Sentra Kawashi Kill Koga Vai ficar aqui Azaki Amino Kuwama Negoro Eu tava em Negoro Marte Kawashi Osaka Sofu Suzuki Takashi Deixa eu ver aqui É Todas essas províncias aqui do sul Aqui Província capturada Beleza Então Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que você esteja gostando e até a próxima Beleza Valeu Falou Tchau 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 Tchau